Você tá paralisando, me vendo jogar Aumentando, olha a pressão dessa raba Jogo forte, tremo, tudo faço balançar Que pare o mundo, mas essa bebê não para Eu não vou parar, referência porque a cerebra bateu Flexiona, quem não gosta resta a pena morde a cara Tá me oferecendo o que não vai poder me dar Se eu não vou causar, eu nem saio de casa Essa é hit, lançamento pra tu chacoalhar Que pare o mundo, mas essa bebê não para Só sentadão, sentadão Tá treinada, representa e vai jogar no chão Se for jogar, vem com pressão Pra quem vai olhar, só cuidado com o coração Só sentadão, sentadão Tá treinada, representa e vai jogar no chão Se for jogar, vem com pressão Pra quem vai olhar, só cuidado com o coração Você tá paralisando, me vendo jogar Aumentando, olha a pressão dessa raba Jogo forte, tremo, tudo faço balançar Que pare o mundo, mas essa bebê não para Eu não vou parar, referência porque a cerebra bateu Flexiona, quem não gosta resta a pena morde a cara Tá me oferecendo o que não vai poder me dar Se eu não vou causar, eu nem saio de casa Essa é hit, lançamento pra tu chacoalhar Que pare o mundo, mas essa bebê não para Só sentadão, sentadão Tá treinada, representa e vai jogar no chão Se for jogar, vem com pressão Pra quem vai olhar, só cuidado com o coração Só sentadão, sentadão Só sentadão, sentadão Tá treinada, representa e vai jogar no chão Se for jogar, vem com pressão Pra quem vai olhar, só cuidado com o coração Só sentadão, sentadão Só sentadão, sentadão Tá treinada, representa e vai jogar no chão Se for jogar...